Estamos de volta com a retrospectiva de 2021 e agora nós vamos falar do mês de julho. Foi neste mês que Sorriso registrou os primeiros incêndios de grandes proporções por conta da estiagem. Um caso que chocou o Sorriso foi registrado no mês de julho. Uma menina cega de apenas seis anos de idade foi resgatada das mãos do padrasto e também da mãe biológica. Os dois eram acusados de maus tratos e tortura contra a criança. Um caso que chocou o Sorriso foi registrado no mês de julho. Uma menina cega de apenas seis anos de idade foi resgatada das mãos do padrasto e da mãe biológica, acusados de maus tratos e tortura contra a criança. Eu pensei assim, alguma coisa está errada, porque ela não deixa a gente ver a Neneia, já tem seis meses. Aí eu fui lá, fiquei esperando ele chegar lá no estabelecimento comercial deles. Aí quando ele me viu, ele correu para dentro da loja, abriu a loja ligeiro, a Neneia no colo. Aí quando ele virou, eu vi que o rosto da Neneia estava roxo. Aí eu perguntei para ele assim, o que houve, o que houve? Ele não me respondeu. Aí ele deu um passo para frente e voltou para trás e impurou eu para fora. O principal suspeito, Fernando Lordelo Alves, continua foragido. Foi em julho que Sorriso começou a registrar incêndios de grandes proporções por conta do período de estiagem. A grande preocupação da defesa civil nessa região são as épocas de seca e a propagação de incêndios. O porquê disso? Porque nós temos material combustível, que eu digo vegetação, nós temos grandes áreas e não temos, infelizmente, a consciência. Porque 99% dos princípios de incêndio tem o fator humano, pessoas. Foram dias de trabalho incessante do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil no combate aos incêndios florestais e rurais. Em uma das situações, 13 veículos foram destruídos pelo fogo nos assentamentos Jonas Pinheiros 2 e Alto Celeste. Infelizmente, viemos também no local agora que tinha muitos carros, era uma oficina. É lamentável, uma situação assim de tristeza e ao mesmo tempo de desastre. Isso sim é um desastre. Porque nós não sabia mais aonde combater, pulava fogo de tudo que a gente... Nesse momento, união, independente se é lavoureiro, se é proprietário sitiante, se é órgão, instituição governamental, é apagar o fogo. Sorriso recebeu no mês de julho a visita do secretário de Cultura, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Alberto Machado, o Beto 2 a 1. Acompanhado de sua equipe, ele veio conhecer e avaliar todos os projetos desenvolvidos no município por meio dos incentivos da Lei de Emergência Cultural, denominada Aldir Blanc, que destinou recursos ao setor de cultura durante a pandemia. A Lei Aldir Blanc, quando bem executada, ela cumpre uma missão fundamental, que é levar a cultura, levar o acesso a essa ação cultural, social, a quem precisa, movimenta, fomenta a cadeia produtiva, cultural, que também é uma das missões da Lei Aldir Blanc. O grupo Mulheres que Movem Sorriso homenageou as vítimas da Covid-19, que perderam a batalha contra a doença. Nós resolvemos homenagear, fazer um ato em memória a elas, porque toda a vida ela importa. O ato aconteceu na Praça das Fontes. Na homenagem, foram usadas muitas velas e os participantes exibiram faixas e cartazes com frases como Não vamos deixar nenhuma história virar apenas número. Foram fixadas no local, além de fotos de sorrisenses que morreram da doença. Eu estava, na verdade, morando fora, no outro país, eu tive que vir às pressas. Deixei o meu noivo, o meu casamento, tudo planejado para vir correndo com a esperança de ver ele e não pude ver. E já faziam nove meses. Essa é a maior dor que eu vou carregar para sempre. A denúncia de um suposto esquema de rachadinha na Prefeitura de Sorriso levou o NACO, o Núcleo de Ações de Competências Originárias, a investigar o prefeito de Sorriso, Arilafim, do PSDB. Foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Prefeitura, na Secretaria de Esportes e nas residências de dois servidores. A denúncia de um suposto esquema de rachadinha na Prefeitura de Sorriso levou o NACO, Núcleo de Ações de Competências Originárias, a investigar o prefeito de Sorriso, Arilafim. De que trata-se de uma investigação referente ao ano de 2017. No dia 18 de agosto foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Prefeitura de Sorriso, na Secretaria de Esportes e nas residências de dois servidores. Segundo a denúncia, que teria partido de um servidor demitido, o prefeito Arilafim estaria cobrando uma porcentagem do salário dos servidores comissionados em uma ação conhecida como rachadinha, esquema que foi negado pelo prefeito. Foi concedida uma ordem de busca e apreensão e eles estão hoje aqui no Paço Municipal, em dois departamentos, realizando essa busca e apreensão e levando documentos para análise. Departamento pessoal e o subsecretário de esportes também sofreu essa busca e apreensão. É uma investigação, nós precisamos nos acostumar que todos nós, homens públicos, podemos ser investigados. É o que está acontecendo hoje aqui na Prefeitura de Sorriso. Houve uma denúncia e eles estão apurando a denúncia e para isso eles precisam ter acesso a documentos. Está sendo dado acesso a esses documentos e nós vamos contribuir com as investigações, fornecendo o que for necessário e com certeza lá na frente o prefeito vai provar a sua inocência dos servidores também. O empresário e ex-patrão do Centro de Tradições Gaúchas, o CTG de Sorriso, Darcy Luízes Ganderla, de 61 anos, morreu após passar mal. Segundo informações, o empresário sofreu um suposto infarto fulminante quando estava na chácara de um familiar. Por três gestões, Darcy atuou como patrão do CTG e presidente da Expo Riso, uma das lideranças do município que, dentre as causas, sempre lutou para a difusão da cultura sorrisense. A gente lamenta muito a perda tão rápida do nosso amigo Darcy Ganderla, uma pessoa realmente pioneira do nosso município, empresário aqui de Sorriso e também que contribuiu muito com as tradições gaúchas, sendo patrão do CTG, abrindo as portas do CTG a toda a sociedade, sendo construtor realmente do tradicionalismo gaúcho. No dia 13 de agosto, o cineasta Salles Fernandes lançou oficialmente o curta-metragem Minhocão do Pari, a origem da lenda. O filme foi exibido para o público no Centro de Eventos Ari José Riede. A noite de coroação de todo um trabalho, de todo um trabalho realizado com muito sucesso, com muito carinho, com muita paixão. Hoje é o resultado de oito meses de preparação, de pesquisa, de gravação, de edição, enfim. Hoje a gente entrega para a população, população do Sorriso, o Minhocão do Pari, que é considerada a maior lenda de Mato Grosso, uma lenda muito conhecida em Cuiabá e que agora ganha forças no interior do Estado. O governo de Mato Grosso inaugurou a nova ala do Hospital Regional de Sorriso, que é referência para 15 municípios da região norte do Estado. Por meio da Secretaria Estadual de Saúde, foram investidos 10 milhões e meio na modernização e ampliação da unidade. A reforma possibilitou a modernização da cozinha, da recepção e do telhado, além da ampliação de 1.923 metros quadrados em estrutura. Com muita alegria nós estamos aqui. Parabenizo a equipe do Gilberto Figueiredo e todos os demais trabalhadores da saúde que se empenharam muito para que essa obra ficasse pronta. Porque, afinal de contas, o que nós estamos fazendo aqui é gastar bem, usar bem o dinheiro público, aplicando corretamente aquilo que nós arrecadamos de todos os matogrossenses. E setembro é o mês da independência. Para celebrar a data, Sorriso realizou um ato cívico na Avenida Blumenau, em frente ao Lago do Rota do Sol. Foi também em setembro que moradores de Sorriso bloquearam a BR-163, impedindo a passagem de caminhões e carretas. A reivindicação era a saída dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a volta do voto impresso. Moradores de Sorriso bloquearam a BR-163 no quilômetro 745, impedindo a passagem de caminhões e carretas, exceto as que transportavam cargas perecíveis e vivas. A reivindicação era a saída dos ministros do Supremo Tribunal Federal e a volta do voto impresso. Infelizmente, hoje, com as ações que a Câmara, que o Senado teve, que o próprio Fux teve, acirrou os ânimos dos motoristas, da população em si e decidiram, por melhor, fechar a via. A reivindicação é a mesma pauta de Brasília, que é o voto impresso auditável e a exoneração dos ministros, que não tem mais condição de justiça com esse tipo de ministro que tem lá. O que eles estão fazendo é uma ditadura judicial, sem condição, a nossa segurança jurídica praticamente acabou. Mês de setembro é o mês da independência. E neste ano, a data mais importante do Brasil, que celebra o dia em que o país iniciou o processo de separação de Portugal, Sorriso realizou um ato cívico na Avenida Blumenau, em frente ao Lago do Rota do Sol. Neste ano, o país comemorou 199 anos de independência. Estamos comemorando os 199 anos de independência do Brasil, aqui no Lago do Rota, um país grandioso por natureza, que com certeza, se nós brasileiros soubermos aproveitar, tem tudo para ser uma nação maior ainda do que é hoje o país. Foi ainda em setembro que Sorriso sediou a segunda etapa do campeonato matogrossense de motocross. O evento esportivo aconteceu no motódromo Vale do Telespires, sob a organização do Motoclube de Sorriso e supervisão da Federação de Motociclismo do Estado de Mato Grosso. A segunda etapa do Sertame contou com competidores dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Rondônia. É uma mega estrutura de motocross, a gente está com mais de 120 pessoas trabalhando no evento, recadando alimento na portaria, bar, organização de cronometragem, está sendo feita uma live, então assim, envolve muita gente e o público não deixaria de vir, né? Um evento esperado já há quanto tempo, por causa do Covid, então agora que a gente está retornando e a galera voltou com a gente. Estamos fazendo a arrecadação de alimentos, já estamos fechando na casa 5 mil quilos de alimento, recorde de pilotos, 400 pilotos inscritos pelo site. E aqui no recinto foi mais uns 50, então nós estamos batendo todos os recordes. O mês também foi marcado pela campanha Setembro Amarelo de Prevenção ao Suicídio. Tema delicado, porém muito importante de ser tratado. Por meio da Secretaria de Saúde, a Prefeitura de Sorriso realizou uma série de atividades para tratar do assunto. No Brasil foi adotado no ano 2015, né? Com o intuito de levar a população brasileira essa promoção e essa prevenção de saúde, né? E felizmente hoje no Brasil nós também estamos aí com essa campanha de Setembro Amarelo para levar as populações e informar sobre a necessidade do cuidado da saúde mental do modo geral. Sorriso se despediu de Jarbas Sokolowski aos 51 anos, diretor do Departamento de Cultura, que morreu após sofrer um infarto fulminante em sua casa. Entusiasta da arte, do resgate da cultura brasileira, Jarbas foi ícone da capoeira nacional. Prestou relevantes serviços à população de Sorriso e de Mato Grosso, desempenhava papel de destaque na organização de projetos de incentivo à cultura. Já já voltamos com o último bloco do nosso programa especial. Música Música Música